Fala galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel Eu sou o Elton E aí estamos só para ver mais um vídeo lá do canal do JJ O título é 7 piores intrusos capturados por câmeras E esse é o volume 3 A gente já viu algum vídeo desses, eu não sei qual foi o volume, se foi o 1, se foi o 2 Não, acho que não foi o 2, que o 2 está ali, acho que foi o 1 que a gente assistiu Que era um vídeo até mais longo que esse aqui E a gente vai ver esse aqui, né? Dizem que é muito bom o vídeo dos intrusos O link do vídeo original vai estar na descrição como sempre Não se esqueça de se inscrever no canal dele, se inscrever no nosso, a gente está roxinha E comentar também um outro vídeo que você quer que a gente reacha, cara, olha que maravilha É isso, sem mais enrolação, bora para o vídeo Play O JJ é da hora, hein? Oxe, é mais fácil me assustar com o antigo Desse jeito, essa maquiagem Vídeos que capturam o intruso são por sua maioria verdadeiros E nos fazem lembrar que o ser humano é mais perigoso Do que qualquer monstrinho que supostamente existe É, é isso que eu falo Se for bater medo é do ser humano, cara Caraca, o cara que apareceu ali atrás parece uma coruja A câmera do lado de fora da casa acabou colocando o nosso primeiro intruso Ele entrou na casa por volta de duas e meia da madrugada em uma quarta-feira A próxima câmera mostra o homem rastejando em frente à cama do casal E esse intruso provavelmente upou seu stealth no máximo Pois os proprietários da residência ainda estavam abordados Enquanto o homem roubou o celular deles E o fato mais assustador sobre esse ocorrido Mano, esse dia eu vi um vídeo, cara De um cara que entrou na casa Ele foi abrir a porta para entrar numa área da casa Ele tinha um cachorro, né? O cachorro, pá, na mão dele grudou Ele balançou Conseguiu soltar Mas arregaçou a mão daí Ele começou a pedir ajuda para o dono da casa Para levar ele no hospital Meu amigo E os donos ainda foram de boa, cara Truzo estava com uma faca na boca O que mostra que ele estava pronto para um confronto Tem, é tanto no Siqueira Júnior falando Então se ele fosse notado o progosto desse casal Ele ia perder muito mais do que um celular Então aí ele acabou roubando um Samsung S6 De cima do cômodo do quarto E não foi Identificado E não foi Apoio E não foi Apoio Apoio E awa Apoio E apoio 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 O intruso havia entrado por uma porta destrancada e por vários minutos... Será que era igual aqui no Brasil? O cara só queria tomar cervejinha e... ...pairou sobre o casal, que já tinha adormecido ali no sofá. O suspeito se movia tão devagar... No final de semana, pô, o cara tá sem dinheiro, eu disse, pô, tô querendo tomar uma cervejinha, eu vou ali. Ah, malão. E do nada ele volta novamente e fica lá por mais de cinco minutos só olhando o casal dormindo. E assim como o outro caso, esse cara nunca mais foi visto. Antes de continuarmos, caso você queira ter essa mesma frequência que a minha... ...e ainda assim postar vídeos com qualidade... ...te convido a conhecer meu treinamento de edição de vídeos, imagens e áudio. Lembrando que você ainda vai levar mais três e-books pra estudar onde quiser, beleza? Então, com isso dito, sem enrolação, vamos continuar. Não esqueça de... Tome cuidado com as músicas. É uma edição boa, mas com copyright. Aí, JJ, melhore, tá? A gente tá zoando porque tem algumas músicas, né? Que ele falou que dois vídeos que ele disse que queria ganhar dinheiro e tava com copyright. Você tem um sono pesado? Bom, essa mulher de nome Margaret Woodward tem. Pois ela dormia tranquilamente enquanto o intruso de capuz roubava vários de seus pertences. Ele também se inclina diretamente sobre a frágil sofredora de artrite e a toca enquanto ela dorme em sua sala de sala. Caraca! Ele sai calmamente do quarto várias vezes e volta para se certificar de que sua vítima não está acordada. Onde já pensou que tu agorda e tem um cara ali na tua casa? Pô, coitada da senhorinha, pô. Ele finalmente foge depois que um tipo de alarme dispara. Então ela pega uma bengala para se defender e tenta ir atrás do homem. Graças a essas filmagens, a polícia identificou o intruso de nome Patrick Reed, de 51 anos. E o mais chocante... Com o posicionamento de mais câmeras, foi descoberto que ele teria roubado a senhora quatro vezes em um espaço de apenas 12 meses. Porém, na última gravação, ela ligou para a polícia a tempo e Patrick foi preso minutos depois. E a senhora ficou muito feliz, pois disse que nem conseguia dormir sabendo que tinha mais alguém ali na sua casa. Mano, que viagem, mano. Pô, já pensou? Uma família na Flórida acordou e começou o seu dia normalmente em uma manhã de sábado. E esse povo, quando todo de porta aberta, é que me ré. Começaram a reparar na falta de inúmeros pertences em sua casa. Para então descobrir a verdade, decidiram checar as câmeras de segurança e foi isso que eles encontraram. O vídeo capturou um ladrão se esgueirando enquanto... Parece o outro. O outro proprietário durando na sala de estar. A câmera estava rodando por volta da uma hora da manhã de sábado. Os investigadores dizem que agora estão procurando os suspeitos. Um era dois, ah era dois. Mas os vestidos são homens, na melhor das hipóteses, vagas. Caralho, que loucura. Pensei que era alguém ali já. E só continuar a época do bolso, pô? Mostra a câmera da campainha da casa de Ali Porrax. Eu não vou fazer tipo piada, cara. Segundo informações, a mulher estava fazendo compra com suas filhas. Mas na volta, tiveram uma surpresa desagradável. É mais pra cá, pro Nordeste, quando um ladrão assim é pego no... É um perigo. Pego com a mão na massa, o bagulho fica doido, hein? O frame é assim que mostra o homem se aproximando da porta da mulher. Logo em seguida, ele fica parado e tenta entrar na casa. Segundo ela, o homem ficou lá por aproximadamente dois minutos. E depois, foi embora. As câmeras de segurança dos vizinhos revelam que, minutos depois de tentar entrar na casa, o homem realizou uma ligação. E as filmagens dão a entender que ele estava perseguindo as mulheres de carro antes mesmo de elas entrarem na casa. A polícia foi acionada, mas o homem da filmagem não foi encontrado. Recentemente, no dia 4 de abril deste ano, um morador de uma casa de Albuquerque, Novo México, recebeu a seguinte mensagem em seu celular. Há alguém na sua porta. Quando ele viu as mensagens, já era de manhã. E para descobrir quem estaria batendo em sua porta às 3 da manhã, ele checou as câmeras. E essas são as imagens que ele encontrou. Música que dá medo, porém boa. Ah, essa tá enganada, pô. Só esquecer onde é a casa dela. A mente tá cortada? Poxa, que porra é essa? É a chave. Uma mulher, aparentemente, sobre a influência de substâncias, tenta abrir a casa. Ela só tá enganada. É. Eu já vi gente fazer aqui, já. Aparentemente, ela estava tão fora de si que nem conseguiu reparar que aquela não era a sua casa. Como estes locais não possuem nenhum portão ou grade, esses eventos acabam que estão no mundo. É, parece um revolverzinho, ó. São bem bizarros. Um formato, tá ligado? É o Chapolin? Esse vídeo mostra um intruso agindo silenciosamente durante a noite. Estranhamente, ele começa a observar uma garota de nome Hania durante muito tempo. Ele fica ali parado, olhando a moradora, a qual tinha pegado no sono há muito tempo e não havia percebido a presença do homem na casa. Pô, e esse áudio aí, pô? Pra quê, mano? Após vários minutos, a garota abre os olhos e vê o homem ali, simplesmente olhando para ela. Ela começou a gritar e o intruso fugiu. Segundo moradores, ele não havia levado nada, o que torna suas intenções completamente desconhecidas. E para nós, isso parece bom. Mas, imagine o que se passou na mente da garota que acordou às duas da manhã com um desconhecido. Minha filha, já arruma um cachorro bom. E já que ele não colocou nada, teorias dizem que ele planejava algo muito pior, o que torna esse caso bem bizarro. Se você gostou do vídeo, não se esqueça do like, pois ajuda muito aqui. Relembrando, caso você queira aprender a fazer vídeos comigo, o meu treinamento vai estar aqui embaixo. Vou te dar meu WhatsApp pra caso você tenha alguma dúvida ou caso você queira alguma consultoria pra crescer no YouTube ou como fazer tal edição. Enfim, tá aqui embaixo na descrição. Aqui foi o JJ. Obrigado por assistir. A gente te agradece pelo vídeo. Bão, viu? Vídeo da hora. Pô, mano, mas é como eu disse. Será que esse povo dorme de porta aberta? É, pô, o pessoal já não tem portão. Aí dorme com algumas corras abertas. Que diabé isso, né? Porque, pô, se alguém abrir a porta de casa, eu vou ouvir, cara. Eu acordo. Eu posso estar com muito sono, mas eu acordo. Pô, tranca essa porta. Arrume um cachorro, mano. Pra sair pelo menos zoada, tá ligado? Porque, pô, se a galera falar, ah, mas cachorro, uma arma resolveu, mas o cara vai ter que dar tiro, vai ter que chamar atenção. Vai ter que fugir de qualquer jeito. Aí já acorda, né, e tal. Então, pô, é foda. Aqui, aqui na nossa região, teve uma época que a galera, há muito tempo atrás, né, a galera curtia essa parada de invadir casa. Verdade, era tenso. É, tanto que na minha vizinhança, na minha vizinhança, o povo se organizava, tá ligado? Tipo, com um número e tal, pra se ver alguma coisa, já ligar, e aí todo mundo acordava e saía pra fora, pra não dar B.O. Mas, assim, isso há muito tempo atrás, nunca mais aconteceu isso, né? Hoje a parada é celular, pô. É difícil, né? Hoje a parada é celular. É, hoje a moda é telefone. Todo mundo tem um, né, geralmente. Então, tipo, o ladrão, porque a partir do momento que ele invade a casa de alguém, ele tá correndo risco também, né? Claro, pô, e é um B.O. você invadir a casa de alguém, porque tem que ter um laburo. Aí tem que abrir o telhado. Moço, é um B.O. absurdo. Hoje em dia as ripas são pertinho uma da outra. É, hoje em dia é tudo diferente. É casa reforrada. Aí na rua não, tá ligado? Tá o telefone ali mostrando, é porque antigamente, pra quem não... Pelo menos pra cá, os telhados, as ripas eram distantes uma da outra, então cabia uma pessoa pra descer. E acontecia muito disso, às vezes do cara descer, ou às vezes do dono pegar o cara descendo e ó... É, pô, complicado. A bate-bucha cantava. Então, cara, hoje em dia não acontece mais, mas celular, né? Infelizmente é isso, cara. É isso. Hoje você não pode vacilar com celular na rua. Você sai de casa já escondendo no bolso, que é pra não ter o perigo. É triste. Mas, pô, bizarro, esse maluco que ficou só encarando a menina aqui, ele realmente não queria assaltar, né? Queria outra coisa. Ou ele queria fazer uma coisa ruim com ela, ou eles estavam só gravando um vídeo ali, que era, mas... Um do dois. É, eu sou o youtuber mesmo. Isso acontece, enfim. Mas, cara, da hora. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, comente pra gente reagir. Até a próxima, tamo junto e... Tchau, tchau.